Pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui, que é uma dúvida muito comum que eu recebo e vou colocar isso em um vídeo aqui completo para vocês, com a explicação completa, que é a seguinte. Me perguntam muito qual é a proporção de estudo do conteúdo que você vai estudar do seu edital, tá? Gesso, que proporção de estudo? Quanto tempo eu devo dedicar para cada aspecto do conteúdo do edital? Bom, olha só, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu, Gerson, eu percebi, desde a minha época que não estava dando certo meus estudos, quando eu comecei a melhorar, que a melhor forma de você evoluir e resolver questões, tá? Inclusive tem um estudo recente, se não me engano, de um australiano, que explica isso. Você pode me pedir por direct depois que eu mando para você esse vídeo, tá? Mas o fato é o seguinte, que questões, questões, elas ajudam muito você a evoluir. Então, o que é que eu fazia logo de cara? Dividia meu tempo, 50% para estudo, estudo do conteúdo, 50% para questões, tá? Esse 50% do tempo de questões, então vamos dizer que eu estudo 6 horas por dia, 3 horas eu passaria resolvendo questões, 3 horas resolvendo questões. Então, eu resolvia as questões e analisava item por item. Eu queria saber por que estava certo, por que estava errado e melhorava o meu material. Anotava no meu material o que eu precisasse anotar. Olha, eu não queria saber só por que estava errado, eu queria saber o que eu acertei também por que estava certo. E isso leva um tempo. Como isso leva um tempo, eu preciso de muito tempo para a resolução de questões, simples assim. E por isso, isso demorava aí 50% do tempo do estudo, tá bom? Então, 50% do tempo, questões. Os outros 50% do tempo, eu dividia de acordo com a cobrança da matéria ou das fontes de cobrança da matéria no tempo que eu tinha. Então, vamos dizer, eu tinha 6 horas, 3 foi para questões, 3 foi para estudar o conteúdo. Então, eu queria ver, por exemplo, estou estudando uma matéria de direito. No concurso que eu faço, qual a proporção de cobrança? Olha, 50% é cobrança de lei. Então, se eu estava 6 horas, 3 eram para questões, 3 era para estudar o conteúdo, 1 hora e meia era legislação. 1 hora e meia estudando legislação, Constituição Federal, Código Civil, marcando. Tem até o meu código aqui, eu vou mostrar para você. Está aqui fácil? Não sei se está aqui fácil ou não. Ah, está aqui, vou pegar aqui para mostrar para você. Tá? Vou pegar aqui. Olha. Então, eu pegava esse, o meu código. Vou voltar aqui, para a gente continuar. Eu pegava o meu código e marcava palavra por palavra, trecho por trecho. Se aquilo caiu na prova, eu remarcava. Então, isso era a minha base de estudos aqui. Está aqui. Ela vai ficar meio troncha aqui, assim. Mas, deu para você perceber, né? Deu para você perceber a importância disso aqui, tá? Veja. Isso aqui representava aí mais 50% do tempo de estudo, 25% do tempo total, tá? 25% do tempo total. E os 25% do tempo que sobrava, as outras 1 hora e meia, em média eu estudava 6 horas por dia, tá? Em média. Isso variava de 4 a 6 horas por dia, o tempo que eu tinha. Essa 1 hora e meia era para estudar o conteúdo. Conteúdo, conteúdo, assim, pelo livro mesmo, né? Pelo material. E a jurisprudência. Então, eu dividia. Então, eu dividia esse tempo de estudo proporcionalmente, proporcionalmente, a cobrança na minha prova. Então, dessas 1 hora e meia de estudo, dessas 3 horas de estudo, de estudo mesmo, né? Sem considerar a resolução das questões. Se 50% era cobrança de lei, eu ficava 50% do tempo estudando o vadimeco, tá? Se desse tempo de 3 horas, ficava 1 hora e meia, ficava, por exemplo, mais 1 hora estudando a doutrina e 30 minutos estudando jurisprudência, tá? Então, era mais ou menos assim que eu fazia essa divisão. Primeiro, meio a meio, questões e o estudo em si, né? O conteúdo. E desse do conteúdo, eu dividia de acordo com a cobrança nas provas que eu fazia, nas questões que eu resolvendo. E, Jéssico, como é que você sabia qual era essa proporção? Veja, ao resolver essa proporção do conteúdo, né? Veja, ao resolver questões, você vai ver. Eu estava resolvendo questões e vi essa questão, esse item, esse item, esse item. Pronto, está tudo cobrança de lei, artigo tal, artigo tal, artigo tal, artigo tal. Então, não tinha sentido. Eu, na hora que fosse estudar, não dá muita importância a legislação ali, o meu VADMECO, tá? O VADMECO era a minha bíblia para o estudo de concurso, tá? Independentemente de se era concurso de técnico, se era analista, se era carreira jurídica, né? Aí, concurso que eu fiz para a defensoria, o estudo do VADMECO da legislação sempre foi algo assim que teve muita prioridade. Muita prioridade, e esse é um dos motivos, porque muita gente, um, fica em primeira fase de concurso, tá? Em concurso que é de analista, não tem muitas fases, né? Não tem analista técnico. Então, para você ter uma boa pontuação, você precisa saber muito bem a legislação, né? Então, esse é um motivo para você passar, bem colocado. E esse também é um motivo de que muita gente nas carreiras jurídicas não passa da primeira fase, tá? Não passa da primeira fase. E, às vezes, quando passa da primeira fase, passa se arrastando, e nas fases seguintes não consegue fundamentar e não consegue encontrar os dispositivos legais que precisa para as peças jurídicas. Isso é muito comum, tá bom? Então, assim, como é que eu divido o tempo? Metade do tempo para questões, metade do tempo para conteúdo. Nessa metade do tempo do conteúdo, eu divido proporcional às fontes, às cobranças, às próprias questões. Tá jóia? Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo e me liga a sua proporção atual e se você vai fazer alguma mudança. Um abração.